Vou comprar uma empregada dragão só pra mim. Um mês depois... Tá aqui! Meu amigo distraído. Cachorro perdido. Seu nome é Roberto. Ele gosta de rock. Não late muito. Não deixe sua traquetes protegida perto dele. Ah, ui! Meu cachorro tá me olhando assim. Devo me preocupar? Chamar o exorcista, talvez? Eu compro um CD no camelô. Vendedor. E aí, Gori, essa nota é falsa. E esse CD também é? O vendedor. Terminei, mano. Tem que terminar mesmo. A mina não te merecia, mano. Né, mano. Mas voltei com ela agora. Boa! Tem que voltar mesmo, mano. A mina é mó suave. Ei, Larissa. Pois, Larissa. Vixe, eu tenho cor de linguiça. Estudando o momento histórico. Vem do momento histórico. Esqueci a caneta azul. Vou fazer a prova. É com marca texto mesmo. Professor de ciência se encontrando com o professor de religião. E aí, meu consagra. Eu sou o Hetz. E sejam muito bem-vindos a mais um Compiladão de Mendes. E desejo-lhes uma excelente segunda-feira. Senhores. E segunda-feira é dia de episódio novo de Villain Saga 2. Fala aí nos comentários se você tá assistindo também. O agu tá bom, hein? E é isso. Gostar do vídeo? Deixa o like. Se inscreve. Compartilha o vídeo comigo. E é nóis. Na época da sarrata no ar, todo mundo era feliz. Um sonho que virou realidade. Sabe, Johnny. Todos os livros são apenas um remix do dicionário. Ó. É isso mesmo. Homem só tem dois tipos de fantasias. Biologia no quinto ano. Imagina. Eu tô malzão, mano. Ela terminou comigo ontem do nada. Meu amigo que sempre esperou por isso. Fica assim, não. Essas coisas acontecem mesmo. Que bonita a sua roupa. Que roupinha muito louca. Ela é tudo remendada. Não vale nem um centavo. Mas agrada a quem olhar. Eu não gosto de gente curiosa. Fim fingindo do barrio na calçada quando os meus vizinhos começam a discutir. O médico esperando a família parar de chorar pelo filho morto. Praticiu que o atendimento custou 100 mil reais. Visite o Paulo Sul. Fique de cabeça pra baixo. Pronto. Agora você tem o mundo em suas mãos. Faça o que quiser com ele. Posso te perguntar uma coisa? Você tá mesmo gostando disso aqui? Honestamente, nem um pouco. É. Ah não, cara. Eu só tava aqui porque você tava também. Achei que eu que fosse estranho. E se eu disser que eu tô aqui pelo mesmo motivo? Eu ia falar alguma coisa. Mas esqueci o que era. Tio do nada. Esqueceu que é mentira. Oi amor, voltei. O que? Você sumiu há 15 anos. Eu te disse que fui comprar cigarros. Nosso filho que agora tem idade pra fumar. Eba, te amo pai. Terra dá uma falta completa em torno do sol. Humanidade. Um, três, quatro. Mulher usa moletom do namorado. Sociedade. Que fofo. Homem usa calcinha do namorado. Sociedade. A ação, tocar em algo muito quente. Resposta, parar imediatamente. A ação, colocar na boca algo muito quente. Resposta, suportar a terrível dor em encolher mesmo assim. Queimando todo o seu sistema digestivo. Bem-vindo ao oceano. Obrigado. Eu nunca tinha vindo aqui antes. Olha só, quem vem da primeira vez ganha um chaveiro. Nós não usamos chaves por aqui. Então é só uma correntinha. E aqui o mapa. O primeiro server. O primeiro ban. O primeiro critical hit. O primeiro respawn. Esse do Golias me lembrou o meme que eu vi hoje, velho. Se liga só. Eita fi, acorda macho. Os caras tão formando pra ti. Vão botar tu pra brigar com o tal de Golias. E tu frango desse jeito não dura nem três minutos. Pode nem dormir. Logo esse Golias, já joguei bola com ele uma vez. Eu vou é morrer. Pois é. Tu ia morrer, mas eu trouxe essa parada pra ti. Só vai lançar daqui uns dois mil anos. Pelo amor de Deus. Que história é essa? Se alguém perguntar o que é, tu diz que é um Shurin. Tá bom, tá bom. Oi, eu sou o Goku. Cinco segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de assar. Poff, você e seus amigos são normais? Eu e ele em qualquer jogo. Eu amo meus amigos. Como eu demonstro isso? Que se foda, filha de uma puta. E aí, que se foda? Vamos ver mosquito do diabo aí. Igual o cu do satanás. Esse cão chupou no mano. Que se foda? Demônio aí. Tá de uma puta. Dormindo na cama com os cachorros. Expectativa. Realidade. Mamãe, preciso ir ao banheiro. Segura um pouco, bebê. Daqui a pouco a gente passa pelo estacionamento. Tá, Furi. É a cortada. Natureza. Senhor, você sabe o quão rápido eu tava indo? É, desculpa, eu não sei. Vixi, ele também não sabe e agora? Chego com o braço assim, garotas. O que houve? Os cara que nunca saíram daqui da série. Viadaço sem cura. Super Home, por que você sempre tá cansado? Porque eu consigo ver através das pálpebras. Boa noite, Lula Molusco. Boa noite, Profundo. Hoje eu vou ser produtivo. Aula de Matemática. Meu cérebro. O dente é pinto, mas meu branco é p... Pof, você tá voltando pra sua casa à noite, mas mora na zona rural. Cara que zerou 100% pouco. Cara que zerou Cap Red e Dark Souls. Quer saber? Vou lavar essa louça aqui. Eu vou pra academia. Você pode lavar louça? Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã é sexta. Qual que é o seu problema? Eu fiz uma lista. Item primeiro. Meu amigo reclama de algo que eu fiz. E o... Tem alguma mágoa de mim? Escolha um lugar e não se esbagaça no morro. Confesso, ultimamente eu tenho pensado muito... Sanduíches únicos, incrementados, com ingredientes diferenciados, inclusive ovo. Hehe, ele só vai me notar aqui e se dormir com o olho aberto. Oh! Oh! Jovem de 24 anos, sexualmente atraído por objetos, casa com mala. Depois dessa, vou abrir um processo judicial contra minha professora por me ter me ensinado a ler. Uau! Como você é linda! Ai, para! Você tá falando só... P... Meu pai começa a acelerar o carro. O meu nicho imaginário. Ô, louco, primo. 15 anos já com essa altura. O médico falou que cresce até os 21. Ei, sabe o que eu amo fazer? O quê? Andar. Pob, você decorou sua casa no Minecraft. Vem aí no comentário fixado. Ali no próximo vídeo. Tá bem do lado. Opa, meu coçai. Essa parte não tava no roteiro, não. E nessa música também. Se inscreve.